É nesse cenário que fica a pouco mais de 90 quilômetros de Goiânia que o advogado José Martins resolveu investir no cultivo de uvas. Aqui a atmosfera tranquila mostra a beleza da paisagem que vem crescendo a cada ano em Goiás. Até pouco tempo esse privilégio aqui de colher um cacho de uva direto do Parreiral era só para outros estados. Mas agora o negócio de produzir uva ficou bem sério aqui em Goiás e hoje a gente vai acompanhar um pouquinho desse processo de cultivo e de colheita aqui com José Martins, aqui pertinho de Piracanjuba. José, quando você viu o primeiro cacho de uva aqui no seu Parreiral, qual que é a emoção, qual que é a sensação? Ah, é uma maravilha, né? A gente vê a produção, quando é um pé só é uma coisa, mas quando você vê mil pés produzindo é um espetáculo da natureza. Aqui você tem mil pés? Mil pés. Essa aqui é a Niágara, né? Essa é a Niágara, nós temos metade Niágara e metade Isabel. Quanto tempo faz que você está cultivando? Vai completar quatro anos agora. Estamos no início. O que você já aprendeu aqui no cultivo de uva em Goiás? A gente vai buscando a experiência de outros produtores, obviamente, né? Sozinha a gente não daria conta de tocar isso. Hoje com a internet, com acesso a essas informações, facilita o trabalho do produtor. Hoje a gente tem no estado de Goiás mais de 70 hectares plantados, de área plantada de uva. Como é que é o cultivo, por exemplo, aqui da Niágara? Como é que é esse cultivo? O que você acha que é mais desafiador? Esses cultivares, Niágara e Isabel, são mais tranquilos da gente cultivar no Centro-Oeste, né? Não tem... Nós temos alta luminosidade, precisa de água, né? E o resto é manejo. Muito trabalho. A uva é uma planta muito exigente. Requer muita atenção, requer uma produção, um pessoal qualificado, que é o maior empecilho nosso hoje, no Centro-Oeste, é essa mão de obra qualificada. Questão da mão de obra, né? Exatamente. Segundo o produtor, a mão de obra precisa ser qualificada, pois o trabalho nos parreirais é contínuo e cheio de detalhes. A uva, ela requer atenção desde quando você planta, né? Até colher, tá no par. Ela é um ciclo, assim, atrás do outro, né? Então, e isso requer uma atenção, um cuidado especial. Algumas pessoas vêm e querem colher a mão e puxar o cacho. Não pode? Não pode, porque o que que acontece? Isso aqui são ramas produtivas, então a pessoa tem que vir e cortar o cacho com a tesoura. Com a tesoura. Aí aqui sim, né? Esse cacho, né? Aqui a gente vem, faz uma limpeza. E se você for comercializar ela in natura, tá um cacho perfeito, né? Exatamente. O consumidor mais exigente vai levar esse cachinho pra casa. Com certeza, né? Além da venda in natura da fruta, José começou a fabricar o suco de forma artesanal. Por enquanto, para o consumo da família. Porque ele sabe que seja em forma de suco ou a própria farinha da semente. A uva é só saúde. A gente tá numa região que a gente tem bastante calor. A uva gosta de calor? Sim, sim. Não há uma interferência direta com relação ao clima na produção de uva. Por isso que tem vários estudos, né? Inclusive com a produção de vinho na nossa região. Nós temos já várias vinícolas, né? Na nossa região. Eu, inclusive, tô projetando pra gente começar a trabalhar com o vinho. Mas futuramente já estamos vendo a hipótese de qual seria. É obviamente que você não vai produzir qualquer tipo de uva. Para José Martins, o custo de produção ainda é alto. Mas vale a pena. Um hectare hoje pra você plantar fica por volta de 80 mil reais, né? Você deixar formado um hectare de uva. E depois é só manutenção. Mas ela se paga tranquilamente. Se paga com lucro. Eu sempre achei o seguinte. Que não tem coisa melhor pra decorar a beleza do que a natureza, né? O verde é um espetáculo. Onde vai a gente ver o verde. Eu procurei adaptar isso a essa vivência, né? Pra transformar a estância num local extremamente saudável. E depois? Pra transformar a energia, né? E depois? Pra transformar a estância num local extremamente saudável.